É madrugada Em minha cama estou cansado e com sono Mas o Senhor está mandando levantar Os que me amam eu também os amarei A madrugada que me busca achar Entregue a Deus todos os seus problemas Confia nele e o Senhor resolverá Ajoelhado leva a Deus a minha prece Senhor meu Deus vem logo me socorrer E dá-me a bênção que eu tanto necessito Pra que eu possa teus caminhos percorrer Os que me amam eu também os amarei A madrugada que me busca achar Entregue a Deus todos os seus problemas Confia nele e o Senhor resolverá Ao pé da cama eu dobro os meus joelhos Fecho os meus olhos e começo a orar Sinto por dentro logo o fogo que me queima E as minhas lágrimas começam a rolar Os que me amam eu também os amarei A madrugada que me busca achar Entregue a Deus todos os seus problemas Confia nele e o Senhor resolverá Confia nele e o Senhor resolverá Confia nele e o Senhor resolverá Confia nele e o Senhor resolverá